Senhores presidentes, mesmo que a sessão, por ocasião, não tenhamos muitos vereadores na casa, atendendo compromissos já previamente agendados pelos vereadores, eu gostaria de pedir aqui, vereador Pedro Garcia, que onde é que está, acho que deve estar ali fora, mas eu vou passar aqui então, que depois eu passo para ele na forma de, informalmente em gabinete. Quando foi em junho de 2014, em junho de 2014, nós fizemos aqui uma indicação ao vereador Adhemar Vinta, solicitando ao município que providenciasse de forma muito rápida a passarela metálica aqui da ponte Maria Gruba, a ponte Maria Gruba aqui, no lado do Colbac, antigo Colbac. Ali houve uma mudança no trânsito, que foi uma mudança importante, que tem a pressão que ajudou na mobilidade, não vamos discutir isso, só que o corredor ali de pedestre, de bicicleta, ficou numa largura de meio metro, 60 centímetros, eu não consigo dizer para vocês, mas ficou muito estreito. E se nós dermos um exemplo de um cadeirante, e foi falado de mobilidade agora há pouco, de acessibilidade na sala em U, antes da sessão, se nós falarmos, por exemplo, de uma cadeira de roda passando, ou então, sendo um pouco menos apelativo, se falarmos de uma cadeira de bebê, um carrinho de bebê, que passe por aquela estreita passarela, eles vão ter que se entender, ou é a bicicleta, ou é o carrinho de bebê, porque os dois não conseguem passar. Por Deus, por Deus, até hoje ninguém caiu daquela, porque de bicicleta é perigoso, o guarda-corpo ali é baixo, e por Deus, não aconteceu nada de mal. Mas isso foi em junho do ano passado, de 2014. Foi pedido aqui, foi votado aqui na Casa, foi aprovado pelos vereadores. José Osório de Ávila também foi parceiro nisso. E eu recebi a resposta, isso foi em junho, que eu fiz a indicação. Em julho, um mês depois, o secretário Ronis Bossi, de urbanismo, colega de trabalho de muitos colaboradores da Prefeitura, nos mandou um ofício dizendo que iniciou-se a elaboração do projeto e que a execução do trabalho se daria em quatro meses, 120 dias. Está aqui, assinado pelo secretário. Isso foi em julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Então, o prazo que ele mesmo pediu e que ele mesmo nos comunicou seria que, em novembro, iniciaria-se uma nova passarela na Ponte Maria Gruba. Inclusive, foi motivo de um show pirotécnico, como tantos que a administração tem feito nos últimos dias, na imprensa, dizendo, inclusive, que o secretário anuncia a instalação de passarela até dezembro, em outro... Pode deixar, não se preocupe, não, obrigado. Em outro... Obrigado. Em outro... Em outra notícia... Aqui, 40 centímetros, que é o que foi divulgado na imprensa aqui, que é a atual passarela. E que a Ponte Maria Gruba, isso aqui saiu na Rádio Jaraguá, deve ser instalada em quatro meses. Isso é em julho do ano passado. Nós estamos em agosto, passados um ano, nós continuamos com a mesma passarela, estreita, perigosa, colocando em risco os trabalhadores que passam ali de bicicleta, os cadeirantes que ali passam com a sua cadeira de roda, as mães que passam com carrinhos de bebê, vereador Arlindo Rincos, o senhor que é pai de uma criança há pouco tempo, muito recente. Então, volto a dizer, vereadora Maria do Sartre, uma importante obra, divulgada há um ano atrás, que, final do ano, aqui neste também livrinho, aqui, neste livrinho, que todos os vereadores tiveram acesso, aqui diz, mais obras e mais ações. Construção de uma passarela metálica na Ponte Maria Gruba, 340 mil. Está aqui divulgado como uma obra realizada? Está escrito aqui, vereador? Construção de uma passarela metálica na Ponte Maria Gruba, no valor de 340 mil. Vereador Amarildo, que enganação. Vamos aqui parabenizar e dizer da importância de coisas boas, como é a creche do vereador Eugênio Jurazé, que é importantíssimo, e eu sei que vai se concretizar, mas a gente não pode também querer aqui nos enganarmos, como legisladores que somos, e termos que ouvir de munícipes nos questionar assim. Vereador Rincos, onde é que está a passarela que a prefeitura divulgou aqui no material de propaganda da prefeitura? Está aqui escrito. Uma passarela metálica na Ponte Maria Gruba, 340 mil. Não existe a passarela. Não existe a passarela. Aí nós passamos pelo constrangimento de ter que dar explicações. E tem algumas coisas, vereador Amarildo Sartre, que não tem como explicar o inexplicável. Não tem como explicar o inexplicável. Passou-se um ano, praticamente metade disso, que o secretário divulgou a ação. E eu realmente, vereador José Osório, o papel do vereador é muito difícil. Difícil mesmo. O senhor é vereador de alguns mandatos também, o vereador Demar Vinta, o vereador Amarildo Sartre. Nós somos novos aqui na casa, primeiro mandato, mas como é difícil nós sermos avalistas de obras que não iniciam, que não se concluem, que não terminam. E nós temos que naturalmente dizer assim. E nós temos que ouvir naturalmente dizer assim. Mas vem cá, vereador. Vocês não estão lá para fiscalizar? Sim, nós somos os fiscalizadores. Sim, mas o senhor não percebeu que está escrito aqui que foi construída uma passarela e que essa passarela até hoje não existe? Absolutamente nada dela ali no lugar que ela deveria estar. Mas onde é que está o papel fiscalizador de nós, vereadores? Nós queremos ajudar o governo, nós temos que ajudar, Jaraguá precisa de trabalho, Jaraguá precisa que a gente se dêem as mãos, vamos nos juntar. Agora, eu reconheço para vocês que é muito difícil a gente conviver com tanto gasto em publicidade, em propaganda e muito pouca ação desenvolvida pela atual gestão, representada aqui pelo prefeito de Terianza. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.